Música Convido agora para estar conosco a presidenta eleita legitimamente pelo povo brasileiro Dilma Rousseff Dilma Guerreira da Pátria Brasileira Dilma Guerreira da Pátria Brasileira Dilma Guerreira da Pátria Brasileira Dilma é Deus, a paz me cace Deus. Dilma, Dilma, Deus eu, Deus eu vou. Dilma, Dilma, Dilma. Eu queria começar cumprimentando as minhas queridas companheiras. Queria saudar as mulheres do Partido dos Trabalhadores, as mulheres da Frente Brasil Popular, as mulheres que integram os partidos que têm uma aliança histórica conosco. E aqui queria fazer uma saudação à Luciana. Enfim, queria dizer que esse congresso, ele reflete a nossa consciência da importância da mulher na política. Ao ser um congresso em homenagem à Marisa, ele concretiza esse compromisso do Partido dos Trabalhadores, que foi ter permitido que o povo brasileiro elegesse a primeira mulher presidenta da República. Então, saúdo não só as militantes, mas também as delegadas a esse congresso. E não poderia também deixar de saudar os nossos companheiros. Saúdo os nossos companheiros. Agora, estou sublinhando essa homenagem importante que esse nosso partido, nesse sexto congresso, faz ao denominá-lo Marisa Letícia Lula da Silva. Sobretudo pelo fato que eu acredito que esse século XXI vai ser o século das mulheres, da participação das mulheres na política. E um dado é fundamental, nós tivemos, nos últimos tempos, uma manifestação nesse processo de impeachment extremamente misógeno. Queria saudar também o nosso companheiro Rui Falcão, presidente nacional do PT, mas dirigir um cumprimento todo especial a essa nossa grande liderança, a esse brasileiro que veio lá do Nordeste, que veio do Nordeste e que representa, como ninguém nesse país, o povo brasileiro. Todas as características do povo brasileiro, a capacidade imensa do nosso povo de resistir, de lutar, de construir e de ter esperança. Luiz Inácio Lula da Silva. Saúdo todos os governadores aqui presentes, o nosso querido governador do Piauí Índio, o governador Pimentel. Queria também cumprimentar rapidamente aqui todas as organizações aqui presentes, organizações da sociedade civil, como é o caso da UNE, do MST, a Karina Vitral, presidenta da UNE, o Alexandre Conceição, da Coordenação Nacional do MST. Queria cumprimentar também o Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara, a minha querida Gleice Hoffman, que eu carinhosamente chamo de Loura. Queria também saudar Humberto Costa, o nosso senador, o José Guimarães. Eu estou falando neles pela importância, eu sempre reconheço a importância que eles tiveram na resistência a esse golpe, não só lá no início, como a permanente resistência hoje ainda. Queria saudar o Aristides da Contag, a nossa querida Benedita da Silva, queria cumprimentar também o Paulo Caires, o Raimundo Bonfim, e dirigir um cumprimento todo especial ao Edinho Silva, que representa aqui a base, a base do nosso partido executivo, que são os prefeitos. Bom, eu estava aqui iniciando dizendo que eu acredito que tem um componente, um componente grande nesse golpe. Aliás, ele tem três grandes causas, três grandes motivos. O grande motivo, o motivo estratégico é, sem sombra de dúvida, enquadrar, reenquadrar o Brasil econômica, política, social e geopoliticamente. Por quê? Durante quatro eleições, nós derrotamos o programa neoliberal. Por quatro vezes, o projeto neoliberal, que hoje tem uma expressão clara no teto dos gastos, que, na verdade, vai inviabilizar, vai inviabilizar a educação para aqueles que mais precisam, a saúde para aqueles que mais precisam. O projeto que é, na verdade, uma mudança total de modelo da legislação trabalhista, que vai transformar, vai acabar com o reconhecimento que o Estado brasileiro tem de estar ao lado do trabalhador quando se trata das relações entre patrão e empregado, porque o lado mais fraco é o lado do trabalhador. Quem compensa esse lado é o Estado brasileiro. Então, a mudança de modelo não é uma reforma trabalhista, é uma mudança de concepção, uma absoluta mudança de concepção, que quer entregar o trabalhador e a trabalhadora do nosso país aos interesses, desígnios, apetites e caprichos de qualquer empregador. Não que todo empregador tenha características negativas, mas não se trata de relações pessoais ou de pessoas, se trata do fato que, nesta relação, o trabalhador é a parte mais fraca. Tirar a justiça do trabalho, modificar as condições de controle de horário de trabalho, tirar do poder público a fiscalização das condições do trabalho, deixando, por exemplo, mulheres grávidas expostas a doenças e a condições insalubres. Tudo isso mostra uma mudança na concepção. É o neoliberalismo mais selvagem aplicado ao Brasil. A mesma coisa com a Previdência, também não é reforma, é mudança de modelo, é transformar a Previdência social pública em algo inócuo, em algo que não vai garantir a Previdência para ninguém, que vai diminuir as condições de proteção ao trabalhador e à trabalhadora, àquele funcionário, à classe média. Tudo isso faz parte dessa consciência que a oligarquia brasileira, articulada, a oligarquia política, frustrada em quatro eleições, que tinha e tem ambições desmedidas, junto com a mídia, com segmentos empresariais e financeiros. Eles se articularam para implantar um modelo que as urnas não reconheceram como sendo aquele que o povo brasileiro queria que fosse o modelo de país que nós queremos construir. Quando isso ocorreu, eles tiveram consciência de que, para implantar esse modelo, era necessário suspender a democracia. E suspenderam a democracia. Deram um golpe parlamentar. Esse golpe parlamentar tinha outro motivo também. Chamava estancar a sangria. Estancar a sangria era não deixar que houvesse qualquer ameaça a eles, porque todas as ameaças estavam concentradas em nos criminalizar e tentar nos destruir. Além disso, teve uma terceira característica, que é aquela característica que eu acho que está em todas os tratamentos dados a mim durante o meu período de governo. Hoje eu estive num fórum lá em São Paulo, porque eu processo uma revista chamada Isto É. Eu processo essa revista porque ela tem um componente extremamente machista e misrógeno, que é o seguinte, a desconstrução do meu governo necessitava de desconstruir a minha característica inequívoca. Eu sou mulher, então era assim. Mulher, mulher, o meu governo, eu era uma mulher dura. Homem não é duro, homem é forte. Eu não, eu era dura. Mas, ao mesmo tempo, a Isto É dizia que eu era uma pessoa que era desequilibrada. É algo que gostam muito de falar de nós, mulheres. São histéricas, são frágeis emocionalmente. O homem não, o homem é sensível. É essa duplicidade que sempre, sempre construíram. A mulher é uma obsessiva compulsiva com trabalho, trabalha excessivamente. O homem é empreendedor e muito competente. Eu não estou falando mal dos homens. Eu estou dizendo que este, esta dualidade foi sistematicamente usada em todo discurso. Para. Em vários momentos, eles usam aquele tipo de discurso que mais lhe interessa. Que mais lhe interessa. Durante tempos, diziam, da época do presidente Lula, quando nós elegemos o primeiro metalúrgico, diziam, ah, trabalhador, não vai dar certo. Quando ele provou, não só que dava certo, mas que dava super certo, eles sempre procuram uma outra razão para desqualificar, para nos desconstruir. Por que isso? Por quê? Quando não é possível, pura e simplesmente, usar os mecanismos que se usam numa guerra, que é a destruição física do inimigo, o que você faz com ele? O que você deve fazer com ele? Você, segundo esse pensamento neoliberal, que hoje, infelizmente, uma parte do nosso judiciário assume, faz o seguinte, desmoraliza, tenta destruir civilmente, destruir a condição de cidadania. Isso passa por essa questão das mulheres e passa pela criminalização. É isso que é usar a lei como arma de guerra. Usar a lei como arma de guerra é, quando você tem um opositor, você não trata dentro de uma oposição democrática, de regras democráticas. Se trata como sendo o quê? Algo ou alguém a ser destruído. E é isso que estão fazendo neste país, que construíram para poder criar o ambiente do golpe. Vocês lembram bem dos bonecos que estavam na Avenida Paulista? Eram vários bonecos e o pato. Vocês lembram do pato? Aquele pato amarelo, que tinha, talvez, uma das mais claras confissões do egoísmo da oligarquia empresarial brasileira. Eu não quero pagar o pato, ou seja, quem pague o ONU da crise é só os trabalhadores, é só as classes médias. Mas também, juntinho com o pato, tinha os bonecos que eles faziam, meu, um boneco, para mim, um boneco, para o presidente Lula. A pergunta é a seguinte, o que estava por trás disso? A construção do meio ambiente propício a um golpe de Estado. E hoje, o que está acontecendo? Quando você rompe a Constituição, e eles romperam a Constituição, ao fazer um impeachment sem crime de responsabilidade, você torna tudo possível. E aí, o que é que nós estamos assistindo hoje? Tudo é possível. Briga executivo com o Ministério Público, Ministério Público com o Judiciário, Judiciário com o Legislativo. E cria-se, nesse país, um esfacelamento institucional, um esgarçamento dos direitos. E quando eles tentam consertar, é para quê? É para o país crescer? Não. É para aprovar as chamadas pseudo-reformas. É para tirar direitos dos trabalhadores. E é para comprometer, neste momento, toda a questão fundamental que é a aposentadoria. Mas eles param aí? Não. Não param aí. O que fizeram? O que fizeram no Brasil com o setor de petróleo e gás natural? O que fizeram com a política de conteúdo nacional e o que pretendem fazer com a Petrobras é a desnacionalização da Petrobras. A desnacionalização da Petrobras, ela é o passo lógico seguinte à destruição de toda a política de conteúdo nacional. Além disso, há completa desregulamentação das terras no Brasil. Nenhum país aceita que suas terras, seu território, seja comprado por estrangeiros. Nenhum país aceita o descontrole absoluto e a concentração de propriedade territorial. Havia toda uma regulamentação na questão das terras. E essa regulamentação está sendo inteiramente comprometida. É para isso que foi dado um golpe. Agora, o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo é este processo absolutamente descontrolado, completamente descontrolado, em que ninguém pode dizer que a partir de um determinado momento não estava claro, não estava claro quem eram esses que se apossaram do poder. Ninguém pode dizer que o que foi gravado, mal ou bem, não era do conhecimento de várias instâncias de investigação. Ninguém pode dizer. Sabia-se disso. As tal das 21 perguntas do senhor Eduardo Cunha era um roteiro. É um roteiro, o próprio roteiro de investigação. Mas, claro, é impossível. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um processo generalizado, confuso, complexo, porque, ao mesmo tempo, há, hoje, uma divergência instalada entre os segmentos golpistas, que não conseguem sequer, não só porque não conseguem, mas, muitas vezes, porque não querem, nenhuma alternativa clara, nenhuma alternativa clara e a única possível, a única viável, a única viável, é eleições diretas. Não haverá pactuação no nosso país sem eleições diretas. Não porque nós tenhamos o melhor candidato. Perder a eleição não é vergonha. A vergonha é tentar ganhar no tapetão sem voto. A vergonha é tentar eleger, é tentar eleger, é tentar eleger o candidato biônico. Essa é a vergonha no nosso país. Agora, é importante que todos nós tenhamos claro uma coisa. Haverá, sistematicamente, uma tentativa de nos criminalizar. Uma tentativa de dizer, tem várias formas de nos criminalizar e vocês precisam estar atentos a elas. Uma delas é, isso é muito aplicado a mim e ao presidente Lula. Eles sabiam. Aliás, essa foi a manchete um dia antes da eleição de 14, que eles estamparam. Eles sabiam. A coisa mais difícil que tem é a chamada prova diabólica. A igreja chamava de prova diabólica. É provar que você não sabe uma coisa. A chamada prova negativa. Porque para você provar que não sabia, você tem de saber aquilo que você não sabia. Como é que você prova que você não sabe? Esta é a chamada prova diabólica. Ela era muito usada na Inquisição. Muito usada na Inquisição. Nós vamos chegar àquele momento em que faziam com as feiticeiras. Ou seja, a mulher suspeita de feitiçaria. O teste era o seguinte. Amarrasse a referida suspeita de feitiçaria. Se ela se julgasse no lago, se ela afundasse, ela era inocente. Mas aí já estava morta. Se ela boiasse, era culpada, morria igual. Essa é a prova, essa é a construção da prova diabólica. A outra forma é o seguinte, é dizer, ah, eu disse a ele, não tem testemunha, não tem prova e não tem documento. Então, é importante que a gente perceba que está em curso uma tentativa sistemática de criminalização, criminalização do Partido dos Trabalhadores. Isso desde sempre. Mas, a partir de determinados momentos, essas tentativas aumentam ou diminuem? Quando se trata de tentar inviabilizar militantes do nosso partido, tentar diminuir politicamente, enfim, tentar destruí-los civilmente, não é destruição física, é destruição civil. Até tem uma tentativa de destruição física, quando você prende e deixa na cadeia por três anos. Deixa na cadeia por dois anos. E no Brasil, nós estamos vendo o avanço de medidas de exceção ocorrendo sistematicamente. Daí porque nós precisamos da legitimidade que só o voto direto dá a um governante. É direta já por uma questão de sobrevivência do país, enquanto um país sério, enquanto um país institucional. E aí, nós sabemos que todo cidadão ou cidadã brasileira tem direito de ser candidato. O que nós queremos é que não inviabilizem o nosso presidente Lula em qualquer processo eleitoral. não estou aqui, não estou aqui dizendo que é algo garantido uma vitória. Estou dizendo que tem de ser algo garantido o direito de qualquer cidadão brasileiro de competir. Nós defendemos a democracia e nós defendemos a democracia porque temos absoluta consciência de que a democracia é a única forma pela qual nós conseguimos fazer transformações no nosso país. Nós somos democratas efetivos, reais, nós não somos democratas só quando a democracia nos beneficia. Nós soubemos perder. Por quantos anos nós perdemos eleição? E persistimos. Essa é uma característica fundamental do Partido dos Trabalhadores, persistir. E no momento em que eles atacam a democracia, eles atacam também o irmão gêmeo da democracia, que nasceu com ela, a política. Nós temos de ter consciência de que a política é a única forma no nosso país de uma transformação efetiva. Porque a política é o oposto da economia. A política é a visão que você tem para além dos seus interesses pessoais, para além dos seus interesses individuais, para além dos interesses que são aqueles que só o bolso fala. A política é a visão do bem para uma coletividade, é a visão do interesse dessa coletividade. A economia não. A economia é a regra do jogo, do lucro e das vantagens que cada um obtém através do livre jogo e da briga no mercado. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Vivemos um tempo em que nós temos de ter clareza, nós temos de resistir e nós temos de enfrentar esse momento. Para isso, é fundamental que esse Congresso não só defina as diretas já, mas nós também temos de propor reformas políticas profundas. E, sobretudo, temos de absorver o fato de que esse país é ingovernável sem essa reforma política e sem, também, a democratização dos meios de comunicação. Democratização dos meios de comunicação não é o controle, não é o controle e o fim da liberdade de imprensa. Pelo contrário, a democratização é o fim do oligopólio, é o fim do controle econômico da mídia. E isso, para o Brasil, é o essencial. Então, eleições diretas, constituinte que faça uma reforma política. E uma terceira questão, importantíssima, só uma constituinte eleita exclusivamente para isso, terá autoridade para fazer qualquer reforma nesse país. E nós temos de lutar incansavelmente pela democratização dos meios de comunicação. Muito obrigado a vocês. Ah, e eu tenho meu candidato. Meu candidato é Lula para presidente. Obrigada, presidenta Dilma Rousseff. Obrigada, presidenta Dilma Rousseff.